bom brigada né obrigado você pelo convite e hoje a gente vai fazer uma pele maravilhosa né pode colocar que é um pré-make-up é fechado vamos lá e aí vamos construir essa maquiagem juntos e fechado é eu vou começar hidratando a pele eu sempre uso uma aguinha termal então eu vou usar um hidratante leve e deixa eu fazer uma pergunta e todos esses produtos não atrapalham né na hora da maquiagem mesmo do olho eles ajudam porque essa área está no hidratado o corretivo vai marcar menos né a gente ficar menos é aquele craquel famoso craquelado que ninguém merece bom é aí base também vou usar ela mer que eu tô amando eu vou misturar na verdade tem que misturar algumas bases então vou usar a mer eu vou colocar essa da by terry também que é muito boa tá eu vou usar esse prime que é um prime super iluminador que é da cisley é muito bom já vai deixar essa pele ainda mais adiante sua pele já tem esse visto né mas ele fica lindo olha lá pega espelho você vê nossa muito bom mesmo eu vou usar o corretivo também da la mer que é bem fininho eu sempre falo isso que eu sou muito a louca do corretivo qual você usa então eu vou mudando porque eu fico testando todos eu gosto porque eu sempre fico provando porque uma vez eu tenho que é um corretivo nem lembra de onde era cara que eu ou tanto meu olho que fiquei um pouco assim agora testando com medo de eu achei que tinha acostumado meu olho sabe com ele deu só trocar ele é bom mesmo nossa ele parece que é pele né é bem bom eu gostei também nossa bom mesmo muito aprovado é as pessoas têm muito preconceito com pó né assim que falar o pó marca mas existem pós que são específicos para tipos de maquiagem área dos olhos esse é para a área dos olhos ele é super importante para o corretivo como esses produtos são muito cremosos e tudo muito emoliente com muita hidratação você tem que ser lá porque senão você vai ficar parecendo que mergulhou no barril de óleo então agora vamos fazer um olhinho coloridinho vamos adoro bom a parte de baixo é a mesma coisa eu vou usar um pincel chanfrado retinho porque me dá uma estabilidade não invadir muita parte de baixo do seu ouro enfim o importante é esfumar porque tem que ser leve agora com o pincel fofinho e nem nos aplicar a sombra ai que linda essa paleta é muito linda vai terry vou acendendo aquilo que a gente fez com lápis tá linda não é óbvio tiver nossa lindo mesmo muito mara bom nossos olhos estão super prontos agora vamos continuar com o bronze blush bom adoro a parte que eu amo e aí eu tô usando isso aqui como contorno e como bronze também porque eu acho que ele fica bem pele sabe nem pode passar em tudo assim vai contornando assim dando um morrendo um pouquinho para os lados aí esse truque também da boca aqui um pouquinho e agora esses dias de sol nossa maravilhoso eu acho que é uma maquiagem também que você pode usar em várias ocasiões está com uma roupa simples sabe tipo assim aí vou com um vestido rosa bebê mas sabe uma coisa mais à tarde assim começo da noite eu amei também amei muito obrigada obrigada você adorei e aí